Eles estão lutando pela tal liberdade de expressão. Então, a liberdade de expressão se engloba a tudo isso, cara. É, que na verdade é... Que é uma delícia pensar que a galera que... A mesma galera que queria ditadura peça a liberdade de expressão. Pois é. Esse paradoxo, pra mim, já é um resumo muito bom. Na verdade, o que eles querem é a liberdade pra poder ofender, xingar e ameaçar todo mundo. Eles querem, é isso que eles querem, entendeu? Eu fui num churrasco e aí o sujeito tava falando lá no churrasco assim... Você sabia que se a maioria da população quiser, a gente pode entrar lá no... Lá onde tá o Alexandre de Moraes? No Supremo. No Supremo. E tirar ele de lá a tapa. Sabia que a gente pode fazer isso? Isso foi antes lá da invasão, sabe? Aí eu pensei assim, falei, não, não pode, né? Mas eu falei, é mesmo, cara. E aí eu fui tentando... Fale-me mais sobre isso. É, fui dando corda, né? Mas e aí, como é que é? Você pega um ônibus e vai pra lá? Como é que é? Você vai combinar com as pessoas? Porque vai ter uma votação, né? Pra saber se a maioria quer. Ele falou, não sei. Só sei que assim, se a maioria quiser, a gente pode tirar ele de lá no tapa. Falei, olha que interessante. E aí eu fiquei com medo, né? É, de entrar em que... Porque se ele acha que ele pode entrar no Supremo e dar um tapa na careca do Xandão. E tirar ele de lá, o que ele vai fazer com você no churrasco? Eu gosto muito da técnica de uma amiga que é... É uma técnica que vale dar pra qualquer campo na vida, que é ser mais louco que os loucos. É. Então o cara no Uber começa a falar pra ela, ah, vamos entrar lá e vamos bater no Xandão. Aí ela vira e fala assim, verdade, vamos entrar pelado, entendeu? Vamos entrar todo mundo um com o dedo na bunda do outro e vamos bater no Xandão. Aí o cara fica assim. Opa. Não, calma aí. Calma aí. Calma aí. O cara, ele choca. Você sabe que na época da eleição, eu fui fazer um trabalho em Sorocaba. E lá eu tinha que pegar um Uber e ir pra uma empresa, tudo. E era tipo, o cara, era meia hora dentro do Uber. E aí tava todo mundo com os nervos muito aflorados, assim. E esse lance do se fazer de louco, mais louco que louco, porque eu entrei e o cara já tava ouvindo ali a Jovem Pan, não é? Falei, ok. Maravilha. E aí ele começa a puxar papo comigo, né? Assim, o que que acha isso? O que que acha? Falei, não, eu percebi qual era do cara, né? Eu falei, não, vamos embarcar na dele, não é? Embarque nesse carroção. Cara, aí eu, pô, aí eu fui. Falei, não, tá certo, tá certo. Falei, eu, inclusive, eu não tô em porta de quartel, porque eu tenho que trabalhar. Mas o meu pai tá na porta do quartel. Ele falou, o pai do senhor tá? Eu falei, meu pai tem 76 anos. Tá lá. Meu pai tá. Eu falei, mas com essa idade, tá lá tudo? Eu falei, é, porque eu não tô, porque eu tenho que trabalhar. Meu pai é aposentado. Então, todo dia de manhã, eu saio de casa, deixo meu pai na porta do quartel. No fim do dia, eu vou lá e pego meu pai. Não, o senhor faz isso com o pai do senhor? O senhor deixa ele lá? Eu falei, deixa lá, dão comida pra ele. Ele fica quietinho lá e eu falo pra ele, pai, a gente tem que resistir, a gente tem que lutar pela liberdade, a gente tem que lutar. Nossa, mas o seu pai é casado? Eu falei, é, inclusive, mas eu nem falo mais com a minha mãe. Ele falou, o senhor não fala com a tua mãe? Por quê? Eu falei, porque minha mãe é contra. E o senhor deixou de falar com a tua mãe? E por isso deve ser comunista. Exatamente, comecei a entrar. Eu falo pra minha mãe, eu queria deixar os dois lá. Minha mãe não quer ir, eu falo pra ela, a senhora está lutando contra o país. Cara, o cara do Uber, ele começou a ficar chateado. Acho que ele falou, meu, eu encontrei um cara que pior... Não, chegou, ele começou, cara, ele foi murchando. E ele falava assim pra mim, não, mas aí é um pouco demais até pra mim. Não, a gente tem que fazer isso, sabe? É aquele lance, tem que ser mais louco que os malucos, sabe? Porque eu tinha duas escolhas. Ou eu me divertia fazendo isso, ou ia ser uma viagem de merda ali. É, ia ser ruim, ia ser ruim, ia ser uma merda, não é? Aí ele vai falar assim, também agora eu vou dar mais uma volta aqui a mais, é que é para demorar mais que esse cara. É, uma vez eu peguei um Uber, época de eleição também, e começou a falar, não, não, tem que... Eu fiquei, eu sou reformado da polícia, porque eu botei uma arma dentro da boca do meu delegado, porque não sei o quê. Aí eu falei assim, você acha, ele me desrespeitou? Aí eu falei, eu não sei, por que você não matou? Não é? Aí ele olhou para trás, assim, ele... Você acha que foi assim, lógico? Está lá ele agora, lá e você está aqui, e aí? O que aconteceu? Ele continua delegado, você está aqui de novo, velho. Ele é, isso aqui, eu falei, não, cara, às vezes a gente tem que resolver o nosso problema. E aí eu comecei... Aí eu disse, não, mas também não pode isso, porque eu podia estar preso, eu falei assim, ué, está preso e ele está lá solto, entendeu? O senhor não está preso? Ele, não, não, aí também... Aí é demais. Não, tudo bem, se você não consegue fazer, tudo bem, entendeu? Mas, olha, é lamentável. Aí ele saiu de frouxo no final de conversa. Exatamente. Entendeu? Fraco. Fraco. Vou te dar duas estrelas. Eu falei assim, olha, é uma pena ver um cara como você, eu esperava mais. Foda, cara, é difícil. É, tem que tomar cuidado com esse povo aí, esse pessoal. E eles estão lutando por uma coisa que é intangível, né? Uma coisa que não dá para você pegar. Eles estão lutando pela tal liberdade de expressão. Então, a liberdade de expressão se engloba a tudo isso. É, que na verdade é... Que é uma delícia pensar, tipo, que a galera que... Assim, a mesma galera que queria ditadura peça a liberdade de expressão. Pois é. Esse paradoxo, para mim, já é um resumo muito bom. Na verdade, o que eles querem é a liberdade para poder ofender, xingar e ameaçar todo mundo. E mentir. Eles querem, é, é isso que eles querem, entendeu? Mas vai falar qualquer coisa lá, para ver se não começa a reclamar, se não quer em processo. Eu tenho, no meu aparelho aqui, eu tenho um outro celular separado, outro chip separado, só para participar desses grupos, né? Patriota, não sei das quantas, Verde e Amarelo, não sei o quê. Saúde, hein, querido. Aquele que tem a bandeira nacional com o olho chorando. É, no desenho. E aí, quando... Eu só escuto, só observo, só. Nunca me meto. Mas uma vez ou outra, não aguento e joga o link lá e tal. O que os caras fazem? Me tiram do grupo. Então, quem é o ditador aqui, né? É o dono do grupo, que não me deixa expressar, entendeu? Então, você pode se expressar desde que você concorde com eles. Se você fizer... Eles não aceitam o contraponto, né? Não aceitam o diferente, né? Entendeu? Então, esse é um perigo também. Marcão, toda boa conversa precisa de uma bebidinha pra acompanhar, concorda? Essa é demais, gosto muito. Faltava isso no Elementar e agora não falta mais, graças à presença de Magu Bebidas entre nós. Ah, que maravilha, que alegria, hein? Que alegria, veio fazer parte e já nos mandou. Essa caixinha aí é o quê, Marcão? Olha, essa caixinha é o Moscou Mulho, o primeiro Moscou Mulho do Brasil. Aquela bebida chique dessa canequinha. A da espuminha? Você lembra aí a que tem espuminha? O kit vem com a bebida pronta pra beber e com espuminha, DVD. E além de tudo, tem um negócio que você gosta. Licor? Licor. Você gosta, né? Eu vi licores. A Magu tem licores e licores variados. Inclusive, esse aqui de doce de leite já tô pegando pra mim, tá? Tem doce de leite, tem de creme de milho, tem de limoncello, que é de limonciliano, mas é um nome chique pra você. Tem o de avelã e tem daquele chocolate maltado. Aquele conhecido. Aquele do milkshake, que a gente não pode falar o nome. Todo mundo já pegou, não é? Mas pra quem não gosta de licor, bebida doce, assim, tem algo mais forte? Aí pros brutos tem uma cachaçinha, né? Ah, é pra você. A cachaçinha de carvalho, coisa maravilhosa isso aqui, ó, bonita. Parece até um whiskyzinho. É leve, gostosa, de beber. Coisa maravilhosa. O povo é lá de São Roque, né, DVD? A rota do vinho, que agora também é das bebidas diferenciadas das bebidas de Magu. Faltava bebida no elementar, não falta mais e também não pode faltar na tua casa, não é? Exatamente, você vai pedir pelo arroba Magu Bebidas, tá certo? Faz o pedido lá, atendimento 24 horas e entrega pra todo o Brasil. Magu Bebidas, que é uma empresa familiar, receita familiar, mas com qualidade de industrial.